Olá gente, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo Eu acho que vocês não sabem Mas eu conheço sim o CatNap Eu nunca falei dentro do meu canal É porque eu não tenho muita ideia de fazer com essas animações aqui Aí eu entrei aqui no jogo de trocar roupa Aí eu aproveitei pra botar esse gatinho aqui Deixa eu ver bem aqui Onde é que eu botei essa roupa mesmo? Deixa eu ver aqui Ah, foi aqui não Ah, foi aqui Nem sei mais Peraí Peraí que eu vou procurar uma Peraí gente, é porque eu acho engraçada a animação dele Parou bem na hora Deu, deu Achei gente, achei Deixa eu botar o cachorro Peraí Logo, não vai aparecer nada É o primeiro Peraí Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver onde é que coisa esse negócio aqui Vai Ah, foi Peraí Não, esse aqui tá bom Olha aí Se vocês gostaram Deixa o like Ele também tá travando aqui Tchau gente Tchau gente Tchau